Pessoal, enquanto algumas companhias brasileiras ficam aí miguelando snackzinhos para os seus passageiros Tem uma companhia na Ásia chamada Bangkok Airways Eles se intitulam Asian Boutique Airlines e realmente eles estão de parabéns Sabe por quê? Porque eles oferecem um lounge para todos os passageiros Seja ele doméstico ou passageiro internacional Eu cheguei no lounge agora, são 5 da manhã O lounge está vazio, com comidas boas para você estar comendo e se alimentando antes de voar Realmente no meu caso que tem um voo de madrugada, tá? Eu vou pegar minha câmera e mostrar para vocês um pouco do lounge dos caras, tá bom? Aqui você tem a vontade, chá, suco de laranja, você tem café, água e um monte de comidinha Comida provavelmente típica deles aqui, tá? Com tom made, não comi ainda, então vou provar e depois eu vejo se eu falo para vocês ou não Sanduichinho Croissants E para a criançada, pop-corn Um lounge que oferece ainda um sistema de Wi-Fi E é um lounge muito transado Muito bacana Lógico que eu cheguei agora, tá vazio Então Eu vou estar aproveitando mais que todo mundo É isso aí Um grande abraço a todos e aproveitem Não tô ganhando nada da Bangkok Airways Mas digo de passagem que meu ticket foi bom e barato E vou estar aproveitando o lounge dos caras É isso aí Um abraço Bem bacana Tem um avião antigo, não é um avião novo É um avião mais... Você vê que é um avião que já tá bem usado, né? É mais importante agora é voar com segurança e chegar bem no destino É um avião pequeno Não sei quantas pessoas cabem, mas deve ser por volta de umas 200, talvez 180 Bom dia pessoal, é o seguinte Como eu falei, eu vou tentar visitar todos os lounges da Boutique Airlines, tá bom? Então eu tô aqui no lounge de Sian Reap, agora já fui no de Bangkok Sian Reap Talvez Costa Samui, mas eu não sei se eu vou conseguir Beleza? Abraço Vou mostrar alguns shots pra você aí do lugar É isso aí Eu e o Clipton já tá saindo Agora o próximo destino Costa Samui Um abraço Atenção, 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 atenção Bom, pessoal, a situação tá muito engraçada O avião acho que chegou atrasado Aí essa menininha veio me buscar Junto com essa outra aqui, ó Parece que a gente tá tudo atrasado E é isso Agora eu tô correndo dentro dos terminais A gente já correu pra caramba E continuamos correndo Mas sem problema A gente vai longe Tá bom? Tá bom? Isso aí, pessoal Como eu tô atrasado Eu não vou ter tempo de ir pra esse lounge doméstico em Bangkok A galera inteira lá E a gente aqui Correndo pro gate Fala, pessoal Aí, primeiro problema com a Boutique Airlines Tá vendo? Minha mala acabou não vindo Então agora eu não tenho a mínima noção do que vai acontecer Vamos aguardar até eles darem uma solução pra mim Porque eu tô sem roupa Até a próxima Um abraço Fala, pessoal Cheguei em Samui Os caras perderam a minha mala Inacreditável Enfim Agora eu tô sem roupa E estou todo de preto Tá vendo? Mas os caras me deram Uma recompensação de 1.200 bar Sei lá Deve ser 100 reais Pra eu comprar pelo menos uma camiseta Agora, hein? É isso aí Depois eu falo mais o que aconteceu Abraço Não se preocupem Tudo bem Fala, pessoal Eu falei pra vocês não se preocuparem Olha lá Já peguei o dinheirinho lá Um pouquinho da companhia aérea Já mudei de look Tá vendo? Agora vou curtir Nada vai abalar as minhas férias, né? Nesse lugar Fala sério, hein? Abraço Bom dia, pessoal Hoje eu tô aqui no lounge Da Bangkok Airways Em Koh Samui Só que esse lounge aqui é um pouco diferente Tá vendo? Então você tem aqui toda a parte VIP Né? Que seriam pros passageiros membros Que viajam o tempo todo E depois a gente tem também a parte Para todos É a parte que eu diria aí Que vai ser pra galera que voa econômico Então se você voa econômico Você vai estar usando este lounge aqui Eles tem todos os cafés Tudo disponível aí pra todo mundo É... Que vale também muito a pena O café é simples, né? Não tem muita coisa Tem comida básica É... A comida Que tem Normal Compo cap Comida é normal Uma comida que vale muito a pena Parte de chá Suco E coisa Ou seja Mais uma vez Tá de parabéns Valeu Bangkok Airways Eu tô mostrando aqui pra vocês Eu comi um pedacinho de cada Esse aqui é uma pastinha com chocolate dentro Um croissant com chocolate Esse tem um molho de curry muito forte Eu praticamente não gosto Esse é algumas... Algumas strawberries Rosberries Algum berries da vida E esse daqui é um... Um peitinho de peru Suquinho de laranja E é isso Acho que valeu muito, muito a pena Usar o serviço da Bangkok Airways Bom dia, pessoal É isso aí Estou na Boutique Aerolines mais uma vez Aqui em Krab Estou indo de Krab Pra Bangkok Essa é a última perna minha De voos pra Bangkok Aerolines Bangkok Parabéns Viu? Cafézinho complementar Internet Hum... Que tutezinho ali Com um pãozinho pra comer Então vocês estão de parabéns Espero que outras empresas no Brasil Possam seguir o teu exemplo E oferecer isso aos passageiros Valeu Fala, pessoal É importante informar Que eu não ganhei nada da Bangkok Airways Nenhuma perna Todas eu paguei por elas Eu só queria mostrar um pouco da companhia pra vocês Achei muito interessante esse sistema de De lounge pra todos, tá bom? Se você gostou desse vídeo Dá um joia E se inscreva no canal Caso você queira receber mais informação Sobre a Traglandia Me fale Um abraço Tchau Tchau E aí Legendas por TIAGO ANDERSON